Fala aí, curiosidade, tanto é o Brasil, aqui é o Fábio do Paco. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a Albânia do Silvinho, que conseguiu ir pela Copa em primeiro lugar. E como esse brasileiro revolucionou um pouco ainda essa questão de poder confiar em brasileiros em seleções. Porque, assim, o treinador foi muito bom, tá? Foi um bom trabalho do Silvinho. E ele ficou em primeiro lugar num grupo que tinha República Tcheca e Polônia, que inclusive passou de fase na Copa do Mundo, Polônia do Levan. Mas, e não foi com um time tão forte assim, tão grande. Eu só vou citar alguns nomes da Albânia, mas antes eu queria falar um pouco desse trabalho do Silvinho, porque foi muito bom. É claro, assim, foi um trabalho que ele teve bastante competência, né? Não foi um trabalho muito fácil, mas também não foi tão complicado assim. Porque os outros adversários do grupo eram Ilhas Falué e Moldávia. É, tá bom. E assim, aí você teve a República Tcheca e a Polônia. Foi umas cinco seleções, né? Eu acho que três, é, com três. Eu acho que foi isso aí. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Foi bem, até uma boa participação, né? Do Albânia. Não é uma equipe com grandes jogadores, tá? Pra quem não sabe, sim. Albânia tem alguns nomes que eu até vou falar que são importantes, como o Asilani, que joga na Internacional de Milão. Tem o Bedirani, que joga no Sassuolo. Tem o Uzuni, que joga no Granada. Além do Hizashi, que joga no Alasa, né? Esse aí é um dos melhores jogadores da Albânia. E você também tem o goleiro Berisha, né? Mas alguns nomes também que eram muito conhecidos, mas que não estavam lá. Por exemplo, a Albânia era muito conhecida pela treta dos irmãos Chaka, né? Porque tinha o Torlan Chaka, que inclusive esse jogou o Eurocopo. Acho que hoje em dia ele tá aposentado, né? Da seleção. Não, acho que volta novamente. Mas assim, a Albânia, na última Eurocopo que ela disputou, foi acho que a de 2016. Ela foi eliminada e conseguiu uma vitória. O que você espera, pelo menos, dessa Albânia do Silvio? Fazer uma campanha um pouco melhor, né? Porque provavelmente vai ser a Zebra, né? Porque assim, a Albânia, mesmo com esses jogadores que você tem, ela não é uma seleção muito forte. Ela nunca foi para o maior Copa do Mundo. Ainda é uma seleção emergente nessa questão aí. E pode ser que, talvez, ela vá, né? Se o trabalho do Silvio tem que ficar para o Mundial que vai acontecer, para as eliminatórias. Pode ser que a Albânia se classifique. Mas ainda é uma encobre. Então é uma seleção ainda que falta um pouco mais. Talvez consiga. Talvez não. E foi uma das gratas surpresas. Porque muita gente esperava a Polônia em primeiro, ou a República Tcheca em segundo. E aí vem um time como Albânia, que só perdeu um jogo, tá? Ele só perdeu, acho que, um jogo só para a Polônia. Mas, do resto, venceu ambas. Polônia e a República Tcheca empatou. O jogo mais difícil para a República Tcheca. Mas também, vencendo o Ilesias, falou, é, é mudável, né? Mudável quase foi a mudável, hein? Mas vamos lá. O que eu poderia falar um pouco sobre o Silvinho? Mano, o Silvinho, ele foi jogador, né? Muito importante, inclusive. Mas ele teve um trabalho de bases no Lyon. E aí foi para o Corinthians, ele fez uma temporada até que mais ou menos, né? Só que ele não deu continuidade, foi demitido. E aí ele encontrou na Albânia um trabalho de longo prazo. Porém, que foi interessante. Mas difícil, porque você não tinha muitos jogadores da Albânia aí fortes. A parte dele estava na Itália. Aí você tinha o Broha também, que nem se jogou direito, que era do Chelsea, do Southampton. Mas você tinha só isso. Não tinha uma seleção um pouco envelhecida, porém com alguns talentos aí surgindo no futebol italiano, como eu havia explicado. Agora, foi uma grata surpresa. Pode ser que a gente encontre uma Albânia bem forte. Eu não acho que vai ganhar a Eurocopa, mas é um trabalho interessante para você dar uma analisada com uma zebra. Lembrando que ainda temos outras candidatas a zebras aí que podem aparecer. Como sempre, da Georgia, do que vai à esquerda. Luxemburgo, que tem uma seleção muito boa. Foi acho que um dos melhores terceiros colocados aí dessas eliminatórias da Euro. Também é uma seleção que dá para ficar de olho, né? E também a seleção de Israel e de Cazaquistão também. Que são... Acho que Israel já foi com a Copa do Mundo, tá? E o Cazaquistão, que é uma grata surpresa. Uma seleção que foi muito formada por jogadores do próprio país e que não são tão conhecidos assim. Mas enfim, o que vocês achavam do trabalho do Silvinho? E essa questão de brasileiros enfrentando seleções ou clubes de Europa, esses cantos aí. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou canal do vídeo.